. Os caras estão indo bastante a esse estrutura de pesquisa aí né . Os loot são bons aí . Tem squad com nós mano Tá caindo aqui ó também. Tá caindo lá na frente lá ó. Um tá indo pro galpão. Caiu comigo aqui. Oi? O que foi? Opa foi mal, foi mal. Pega aí, toma aí, toma aí. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Peguei, peguei, relaxa. Não vamos brigar, não vamos brigar. Granolas. Ficaram comigo aqui. Ai que eu passei por esse cara e não vi. Tem aqui, velho. Drone. Boca? Ah, você? Opa, pegou. Nossa, o Drone fica pegando o carro até dentro da casa, velho. Tá lá em cima, não tá? Será que tá chato isso aí? Deceu, deceu. Tá aqui, tá aqui atrás. Tá aqui, tá aqui atrás. E o outro destruiu o jato aqui ó. Posição branca. Ele atirou aqui então, sei lá. E o outro destruiu o jato. É mesmo, eu peguei. Pra costa. Ó, tem outra aqui ó. Eu vou te matar, gente. Vai te porra não. A safe zone está colapsando. Qual o nome que vocês estavam falando que era player hoje? Como que era o nome do cara que vocês estavam falando que era player hoje? O que é boot, velho? Esqueci. Zeus. Zeus. Zeus Lightning. Esse boot é... É boot antigo isso daí, velho. Nunca vi boot com esse nome, Zeus. Ô, louco. Zeus Lightning. É bot? É antigo, da época do mobilador, meu. Emulador. Opa. Ó. Ele vai tentar roubar o L, mano. Porra. Abriu o roxinha. O roxinho de quem? Abriu a cabeça roxa. Quem que é? O roxinho de quem? Volteu o que? Eita. Vai no L aí. O que você passa? O que você passa? É. Caralho. Opa. O que você passa, choc? O que você passa, choc? Tem médico aí, no lado. O que você passa? Ele não tem médico aí, do lado. O que você acha? Ele tá carregando. É. O que você quer? O que você quer? Olha. Fica aí. finalizaram o cara aqui? já eu vou ajudar o cara lá em cima ué? cadê o cara? isso parabéns tá de médio quilo agora já não foi assim é um atendimento para ficar falta 3 aqui lá em cima tem mais gente vocês estão trocando aqui? tem, tem cara aqui chega o squad aqui cadê o que eu tinha matado na moto aqui? tem aqui em cima rastejando e tem uma moto chegando ai é sério que levantaram? caramba velho viu tem uma moto chegando ai vambora vambora tem um cara que chegou tem um cara que chegou tem um cara que chegou de moto aqui ó tem um cara que chegou de moto aqui ó tá escondidinho aqui ó aqui atrás tem um cara que chega aqui ó Eu gosto assim! Tem um L do nosso lado direito aqui, ó. Tá combinando aqui pra marcar, mas tá foda, porque se marcar esse final de semana aí, como é época de festa, a maioria vai na casa de parentes, os caras vai na casa de... Eu tô pegando essa internet aqui, internet de Minha Zahui, tô na casa da minha sogra. Tá louco, mas hoje eu vou lá, eu sei se tava aí. É, se você não conseguir, eu coloco, sei lá, mesmo, do mesmo jeito. O L tá ali, ó. O L tá ali, ó. Tá ali, né? Tá ali, né? Tá ali, né? Ui! Vai de lá. Destruiu. Tá ali, né? Tá ali. Tá ali, né? Tá ali, né? Vai derrubar ele. Não fica aí embaixo dos caras, não fica aí embaixo. Bora, 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 dropa. O cara do meu lado aqui! O cara do meu lado aqui! Filtando aqui ó O cara do meu lado aqui! Ele está em cima! Cuidado! O seu parceiro foi morto! Pegue os tachos de pão e ajudem a voltar à batalha! Parte das equipes estão eliminadas! Sobrou o drop aqui! Gostaram dessa dropada? Será porque eu dropei lá, Galvez? Os caras estavam trocando aqui! E quem é que a gente estava trocando aqui? E tinha dois PQD Ah, fala sério! Pô, meu jogo está tão bugado que minha mira sai, velho! Ah, está em cima! Véio, véio! Pai! 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 Desgraçado velho! Véio, véio! Pai! 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 Eu estou em um susto com o cara, o cara tomou um susto comigo, tá ligado? Porque se ele estava de costas para o lado que eu estava, eu estava de costas para o lado dele. De repente nós viramos e vimos assim, ó. Daí nós dois corremos, velho. Vamos tentar achar o veículo, Netz. Olha um cara aqui, um cara aqui. Tem um cara aqui. Cadê? Eu vi pé, mano. É, aqui é o sanatório, sanatório, esporte, esporte. Snider. Ah, peguei aqui, mano. Oi, gente. O juvenil. E aí, juvenil. Juvenil, juvenil. Pegou no meu fal. A gente parece que morrer, ele está na puta de mostrar de rato, né? É. É rato, é rato, certeza. Eu atropelei, viu? Não sei quem de vocês ia morrer aí, ó. E eu atropelei o cara, velho. O cara deve ter ficado puto, mano. Ele estava falando lá com os caras de carro aí, velho. Quem que estava morrendo ali? Tinha um ali que estava tomando bala do cara. Aí eu cheguei, atropelei o cara, velho. Pum! Eu não, estava de boa. Joguei o bombe no chão, o doidinho de HS na mão se lastou. E daí, o cara não está falando e corre daí, né, do senhor? É. Quando ele foi que ele vim pra cima que eu joguei no chão pronto, velho. Ali morreu. E daqui que ele arrumasse a maneira de sair de dentro do bombe, eu estava com 70 balas para gastar nele aqui de CB. Em cima da torre lá, ó. E eu vendo ele perfeito, né? Ah, era para dar HS. Era para vocês atirar junto. Fazer um, dois, três e... Pau, pau. Já era o cara que caiu. Eu não atirei para ele não sair, porque ele estava parado, né? Ele estava avançando na jaca dele. É, mas eu dei dois tiros nele. Ele não caiu. Eu dei dois tiros nele. Ele não caiu. Que sono! Que sono! De... 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 Ah, já vi ele já. Mais um tiro ele cai. Pulou. Ah, tem um que está cover ali. Não pega tiro, velho. É que às vezes você puxa a mira e você enxerga ele, mas ele está atrás de alguma coisa. Ah, tem um bem na frente ali, oh. Eu não estou vendo nada, velho. Abre-meiro e fecha, abre-meiro e fecha. Não. 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 Eu falo que as últimas 5 tiros. Quer ver um fechamento? O que é que eu vi? 12. O que é que eu vi? Vou fechar mais uma safe agora. Agora fica pequenininha. Já era, a treta vai cantar aqui. só vou vir aqui para cima para atacar a trap só beleza eu vou voltar aí eu vou tocar a trap aqui só tem que ser duas horas o tempo que ele deu né é cruel né percebendo aspiração só areia é foda né você limpa limpa tem que limpar duas vezes no lugar um minuto um minuto um minuto os caras mas é duas espadas eu morro ali ó eu morro à esquerda ali ó opa eu vou guardar essa granada para atacar não pode não é morro à esquerda lá tem meu tem três squad mano 30 segundos para fechar a cor ou comer lá os caras trocando lá ó o chipe terminal é como uma baiana na baiana e o bicho parece que daí você tá esperando parece bem demora né você tá no gás o tempo passa rápido voando a gente roubar aqui do cara aqui ó eu tiro vai fechar e aí eu tenho três quadros duas trocando lá o cara tá trocando e aí eu vou trabalhar e aí eu vou trabalhar e aí eu quero traçar e aí eu tô dando uns caras cara fica em choque e pega o povo é eles vão sair agora tem que sair daquela pedra eu saio e aí eu vou tiro chegando nada tá dentro da casa e ataque ar inóis aí daí sai daí sai daí e aí e aí e aí e os lugares que delícia olha a prenda e aí 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 olha lá os cara toma de nada não sai é aí e aí e aí Fica safe, fica safe. Trap deployed, trap deployed. Trap deployed. Trap deployed. Fica nessa casa aqui. Passou pra outra, passou pra outra. Passou pra da esquerda, passou pra da esquerda. Trap deployed. Vai aparecer por aqui? Trap deployed. Estou vendo com vocês. Ficou negativo. Passou pelas costas agora. Trap. Trap. Matei um tiro, cê tá louco? Correndo que nem tonto aqui. Eu fiquei correndo igual barata tonta ali O Ali só olhando aqui, não deu uma bala Querendo mostrar pra ele Vou fechar, vou fechar Você viu? Dei uma bala Valeu turma Valeu rapaziada Valeu Valeu Boa tarde, boa tarde Valeu galera, boa tarde